Vem comigo baby girl Preciso conversar, bom te ter aqui Te ver tão perto, yes Qual é seu jeito, girl? Que bate o pé, mas não quer me ver sair Me mantém esperto, yes Sei que cê não gosta de esperar, mas hoje o plug não atrasa Nem meu voo, sete mil, enquanto eu tô em casa Esquece o estresse, faz caras de má, mas de má tem nada Eu fico blast, bem demais, com essa deusa na minha casa, yeah Não faço tipo complicado, mas sou um cavaleiro bem casual Com mais de duzentos cavalos na carruagem Só só encontro pontual, tipo no altar não é a resposta Esse nosso encontro de iguais Sem roupa eu me guio nas marcas do seu corpo É quase como um ritual, yeah Ser ganancioso é meu pecado Mas fica bem, nunca fico cego Principalmente se não for te ter do lado E é tão bom te ver aqui Te ter tão perto, yeah Vem comigo, baby girl Preciso conversar Bom te ter aqui Te ver tão perto, yes Qual é seu jeito, girl? Que bate o pé, mas não quer me ver sair Me mantém esperto, yeah Vem comigo, baby girl Preciso conversar Bom te ter aqui Te ver tão perto, yeah Não preciso me estressar Sabe que eu sou quieto, né? Foco já Pra ligar Lá de início, teto, yeah Vai te fazer viajar Sem passaporte Eu te levo pra longe daqui Se pá nem ligo Se for pego contigo não clico Fudendo chama ela de beat Deixou manjado o meu de feat Se sobe em cima Eu só penso e rola A vizinha dela pede feat, yeah Tira roupa e só me chama Me cita até no arém Eu sei que cê ama minha cama Cê senta, só não acompanha Tá tudo girando, eu não vejo ninguém Nasce-se, ok Nasce-se, alright Toda noite quando você vem Nem parece que eu procuro paz Vem comigo, baby girl Preciso conversar Bom te ter aqui Te ver tão perto, yeah Sei qual é seu jeito, girl Que bate o pé Mas não quer me ver sair Me mantém esperto, yeah